Uou, 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 uou Uou, 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 uou Uou, 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 uou Uou, 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 uou Panda Meteoro É bom acordar de manhã E ver o teu sorriso lindo, cheio de desejos Sentir o cheiro da maçã E o gosto do sabor do mel que existe nos seus beijos E bate uma vontade louca De passar o dia inteiro junto com você Jogar no chão as nossas roupas E fazer amor contigo até o anoitecer E te falar em teu ouvido Até proibindo a nossa paixão E te sentir dentro do peito O tom acelerado do meu coração E te falar em teu ouvido Nada é proibindo a nossa paixão E te sentir dentro do peito O tom acelerado do meu coração Uou, 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 uou Uou, uou, uou Ah, ah, ah Uou, uou, uou Uou, uou, uou Uou, uou, uou O pancadão é show! É boa toda de manhã e ter o teu sorriso lindo cheio de desejos Sentir o cheiro da maçã e o gosto do sabor do mel que deixa luz Seus beijos me bate uma vontade louca de passar o dia inteiro junto com você Chegando o chão as nossas roupas e fazer amor contigo até o anoitecer E de falar em teu ouvido, não é proibido a nossa paixão E de sentir dentro do peito o tom acelerado do meu coração E de falar em teu ouvido, não é proibido a nossa paixão E de sentir dentro do peito o tom acelerado do meu coração Uo 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 u Tchau, tchau.